E aí galera, Mirable aqui, bem-vindos a mais um vídeo de Tomb Raider Anniversary Olha só, faz tempo hein Eu tava fazendo uma série de Ruins of the Mindcrackers Mas eu finalmente acabei, mas cara, foram 17 episódios Foram... foi quase... não Foi um tempo do caramba Mas agora vamos voltar com Tomb Raider Cara, até esqueci os controles aqui Tomb of Call of Back Beleza, cheguei no lugar, isso é bom Ah, como é que eu jogava mesmo? Ah tá, pula no pau Sempre a Manolo tem que pular no... Que porra é essa? WTF? Não, tá beleza, vai Não sei se tá alto o volume, acho que não Beleza, pula no pau Aí você pula aqui WTF é isso? Pula no outro pau Não, segura, fia Aí você pula aqui, isso Isso aí Isso aí Isso aí Aí você pula ali Sobe no style Ai, beleza Checkpoint Vamos, muscalta Não tem nada pra lá Wait a second Beleza, ficou bem mais baixo Cara, não tem pra onde ir Dá pra ir pra lá, mas acho que não dá pra pular Pra lá também dá, mas não dá pra pular Isso é um martelo Ah não, pilar Ah, tem um buraco ali Ah não, não é um buraco não Uh Nossa, velho, era tudo que eu queria Lol Ô fio, era pra você pular mais longe Tá, acho que eu tenho que ir lá embaixo Uh Ah, pode cair, vai O que temos aqui? O que temos aqui? Cara, que muscalto do caramba Temos nada aqui Temos nada Beleza Opa, peraí Peraí Que porra que eu tô pegando Ah tá, saquei Ah, eu mexo e boto aquele bagulho aqui perto Certo O jeito é empurrar mais Beleza Hum É, tá bom, vai Tá bom Não vamos forçar a criatura aqui Porque Não faz Não, não, não Tirando o que veio Ela é melhor no parkour do que o Ezio Incrível Ah, dá pra pular de boa Aí você pula ali, filha Pula ali, maldita Ah, tomei vida Beleza, agora sim Na minha opinião Já dá pra você pular, filha Até eu conseguiria, velho Bota eu aí no jogo Que eu dou um pulo Mó cabuloso aí Boa Ai, ai Opa Beleza Pula Ui Wtf Dá pra pular ali? Opa, consegui Olha Opa Viu? Sabia, velho Nessa distância até eu conseguia Roda 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 Ui Ai, ai Opa, boiei Boiei Tá, deixa eu ver o que eu Ah, já sei Pula aqui Aí eu pulo na Não Aí eu pulo aqui Nossa, mano A mano A mano Ela ficou tipo 10 horas ali Com o corpo no meio do bagulho Aí eu pulo pra trás Eu pulo lá Pra trás Pra trás Pula no pau Aí você pulou pra cá Isso Que difícil, cara Que difícil Roda, roda Beleza Parar de rodar Uma alavanca já Tudo isso, cara Opa Tá, eu tenho que admitir Que eu só assustei Valé Não dá dash não, fio Dá dash não Morre antes Ah Tá, o que eu tenho Ah, tá Ah, já tem Opa Tem uma rodinha ali Então eu tenho que rodar no Rodar lá Dá pra segurar por aqui Dá, né Não, não dá Certo, vamos devagar O que que tem pra cá Nossa, tá escuro, hein Caraca Uma caixa Ah Tá, o que eu vou fazer com essa Sei lá Mas talvez dá pra eu pular Ali pra aquele outro Pro pilar com essa caixa Ou não Cara, eu imagino se essa caixa cair Como é que eu vou fazer pra levantar ela de novo Ai, velho Vem, caixa Vem, caixa Não, não, não Para, para a caixa Para a caixa Não, para a caixa What the fuck, bug? Ai, velho Ah, peraí Talvez dê pra Será? Não, não Não dá Hum Vem cá, caixa Achei uma utilidade para tu Nossa Só comendo a garra Puxa Ó, tem um Tem um tiozinho ali, cara Olha só E aí, velho E aí, peraí E aí, o que você tá fazendo aí, velho? Descansando? Ai, ai Desempurra Eita Mate no Bate onde agora? What the fuck? What? Esse relevo não gosta de mim, cara O louco, velho Porra Vai Para aí, beleza Pula Aí eu pulo aqui Aí eu subo Dá pra Nossa, dá, velho Incrível Aí, beleza Aí eu pulo Isso, segura a fia Ah, eu sabia que era assim Subir aqui, cara Isso Eu só queria saber Quem que é o idiota Que bota essas barras aqui Tá ligado? Beleza Isso Checkpoint Ah, perfeito Checkpoint Peraí, tem um negócio pra lá Não tem Não Eu acho que eu tenho que pular pra cá Aqui, assim, agora Só acho Não dá pra chegar aqui Ah, peraí Será? Será? É isso mesmo Segura, fia Boa Ah, legal Saiu Saiu um Da hora a vida, cara Da hora Vai, dá um slide Isso Ah, agora eu tenho que sair daqui Como é que sai daqui? Né? Como sai daqui? Tá Beleza Sobe, sobe Pula Mais um pouco Boa Aí Aí você pula de novo Aí você passa pra cá Vai pra barra que foi colocada magicamente Porque ninguém é idiota o suficiente Não Não, vira Isso Pega impulso, fia Pula Segura no bagulho Sobe Pula Pula de novo E agora eu não sei mais o que fazer Aí eu venho na ponta e pulo no pau Ah, tá Aí eu pulo pra lá Peraí Deixa eu subir bastante, véi É, tá bom Nunca pule quando você estiver lá em cima, cara Dica de Não do Tomb Raider Mas de qualquer jogo Porque sempre que você tá no topo Você não consegue mais pular É uma... Pega a munição, caramba Ah, checkpoint Tá ótimo Tá ótimo Opa Tem um amiguinho aqui Ai, maldito Morre, morre, morre Opa Carrega, morre, 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 morre Muzoi Nossa, essa foi no meio do estômago, cara Muzoi Essa foi incrível Beleza Já foi um amiguinho embora Espero não encontrar mais nenhum Aí eu pulo no pau Ui, ui, que susto Olha ele ali, ó Opa Segura, filha Segura Não, só Ui Nossa, cara Foi no impulso, tá ligado Peraí Deixa eu matar o carinha lá Cadê, cadê, cadê No rabo, no rabo Toma no rabo, no rabo Não dá Não dá, beleza Roda, roda, roda Checkpoint, de novo Opa, cheguei Nossa, eu jurava que ela não ia conseguir É, não conseguiu Beleza, agora é só ir pro outro lado, cara Isso vai ser rapidão Não faz nem ideia Não vai nem sacar, tá ligado? Enquanto eu falo bosta aqui Você é... Tá, tá, tá Tá boiando Ai, ai Jogo puzzle, cara É uma maravilha Mas pra gravar é muito estranho Você fica pensando, tá ligado E eu, eu Tipo, nunca assisti um vídeo de um jogo puzzle Você deve tá mó, tipo Faz aquilo Que você vai conseguir Seu inútil Principalmente quem joga Tomb Raider Que já tá ligado Deve ser chato pra caramba Beleza, sobe Mas pelo menos pode ver eu fazendo bosta Eu acho que tá longe pra diabo O que vocês acham? Ah, foda-se Pula, fia Ah, ela consegue Ela é o Ezio 2 Filha do Ezio Ai, velho Beleza Não tem nada aqui Beleza Isso, fia Tem um bagulho aqui no chão Mais Shotgun Por que você não pega a munição, velho? Uh, olé Roda Roda, roda, roda Consegui o Santos Vai pro lado E Boa, fia Isso Tá prendendo Tá prendendo com Com alguém Você pula aqui Agora Como é que vai agora, velho? Beleza Ah, tá Pra trás, pra trás Tem uma escadinha Muito Bem Feita aqui Tá ligado? Nossa, velho Catou no pé Tá ligado? Catou espinho no pé E agora pra trás? É, só pode Ai É, no pau Tinha que ser no pau Sempre Nossa, eu achava que era um scroll, cara Viciado em Skyrim já Tá ligado? Olha um scroll Ah, não É só um magic kit Merda Outro? Por que o cara bota dois magic kits seguidos? Roda, roda, roda Ah, esse não teve tanta graça Ai, velho Ó, esse é da hora Esse é cabuloso, hein Roda, roda, roda Como é que tá com o gancho mesmo? Ah, é aqui mesmo Beleza Eu tenho que correr Pula e tá com o gancho Não, isso é inútil Beleza, vai Pula, corre e tá com o gancho Ah, tá Ah, saquei, saquei, saquei Ou não Pula, corre e tá com o gancho Ah, saquei mesmo Nossa, arrancou o impulso do rabo ali Ah, eu pulo no pau Aí vai um pouquinho pular Aí pula What? O que você fez, fia? Ai não, velho Pula, ataca o bagulho Boa Pula aqui Segura Segura, maldita Oh, rodadinha Style, mano Muito style Ela é muito style, cara Tá bom Agora, agora vai Segura Isso, finalmente Maldito Isso Modo macaco ativado Isso Boa, boa Aí Beleza Ah, que isso Munição Eu acho Aí pula Boa E Epa, até que foi fácil Parece que falta mais uma Mas isso a gente vai deixar Para um próximo episódio Valeu, galera que assistiu Ah, deixa eu sair daqui primeiro Deixa eu voltar lá para o meio E Opa Eu vou morrer Quer ver, ó Roda, roda, roda Ui Quase Quase Ui, agora tem machado Da hora Da hora Roda, roda, roda Ai Ah Foi quase Ai, ai Beleza Eu vou de novo Roda, roda, roda É um Nossa, é um símbolo, cara Roda, roda Roda Ai Nossa Nossa, machado É ainda mais divertido Roda, roda Roda Continua Nossa Sou louco Ela pulou o machado Pode ter outro amiguinho Toma, toma Toma, toma Será que ele morre Para o machado? Ui Ui Também morre para o machado Que da hora Nossa Que bosta Tomei um triple hit Ali Muito louco Porra Só isso Esperava mais Esperava mais Ai, ai Beleza Opa Aqui não pode rodar não Aqui tem Aqui tem Buraquinho Beleza Aí eu vim Para cá Aí eu vim Para trás Para trás Iff Aí eu desço Aí eu continuo Vai, vai Do lado Pula Aí eu venho Para cá Sem tomar dardo Isso Aí eu venho Para cá Sem tomar dardo Também Nem tem dardo Eu pulo aqui Aí eu pulo aqui Aí eu pego esse bagulho do chão E não dá para pegar Esse tiro de shotgun do chão Incrível Incrível, cara Checkpoint Aqui estamos Valeu, galera Ih, pera aí Não, não, não Tem que dar o último pulo Tem que dar o último pulo, cara A maldita não segura Valeu, galera E falows